Então vamos conferir as novidades de hoje, boas notícias aí cara, bem hype 3, 2 relançamento e um novo personagem aí já confirmado pra gente, vazou o gameplay do próximo Cavaleiro de Gêmeos, como eu falei pra vocês, as minhas apostas estavam para o novo Cavaleiro de Gêmeos no sábado, que foi o vídeo que eu falei do novo banner, quando eu estou gravando esse vídeo ainda não foi anunciado o novo banner, mas eu acho que vai ser a lona comandante Pandora né, depois vocês confirmam aí no comentário também, que deve sair mais ou menos no horário do banner. Também saiu um balanceamento na Tex e também no Cardia, cara, olha só, falta dois dias pra encerrar o Cardia e foi anunciado um buff nele, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney, de Sankseye Awakening, cara, isso muda até os upskills do meu Cardia, agora de 16 upskills vai para 26 upskills, então bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o balanceamento que teve, tá, e no finalzinho eu comento sobre o Defteros também, tá certo? Ó, eu estou aqui com o bloco de notas e vamos mostrar aqui, e também tem já a gameplay do Cardia bufado, uma palinha, tá? Então vamos lá, aqui foi, agulha, escarlac, centelha, barra, amarela, o dano foi ajustado para 700 vezes duas vezes, né, então a gente pode clicar aqui também, né, que eles fizeram essa atualização, então 700 mais a diferença do alvo, vezes 1,5, então vai aumentar 25%, ah, sei lá quantos porcento que vai dar aí, vai aumentar de 1,5 para 2, e aqui não pode ser superior a 500, agora não pode ser superior a 700, então o dano do Cardia, que já é um dano não é tão ruim assim, mas como eu disse pra vocês, precisa critar para causar um dano bem relevante, agora até mesmo sem critar ele já vai ter um dano, talvez capaz de dar kill para contas bem fortes, né, não seria o meu caso, e também eu não sei quantos danos o meu Cardia bate, né, mas enfim, essa aí é a diferença, a diferença, dois buffs já nesse skill, vocês acham que é só dois buffs? Não, teve mais um buff aqui, quando o Cardia conseguir eliminar um alvo, exceto o Sumos, essa habilidade ganhará imediatamente uma nova ação, e o dano dela ainda será aumentado em 10%, não dá para saber se é permanente, tá, mas ele vai ter uma nova ação, e isso é o que importa, isso é melhor do que o duplo turno do Shura, né, que você não seleciona, é como se fosse o Alone, então o Alone eliminou alguém, ele ganha uma nova ação, então isso daqui já mostra o potencial que o Cardia vai ter de DPS, duas manas, dois kills, igual o Alone, a diferença é que ele vai ser mais papel, porém, muito mais rápido do que o Alone e tal, né, lógico o Alone vai ser melhor do que ele, né, por tudo que o Alone faz, mas ele vai ser mais barato em upskill, e também ele vai ser, a diferença dele, a speed, como eu disse na review dele, o maior diferencial da centelha é ser o DPS mais rápido do jogo, beleza? Então fechou? Não. Ainda tem agulha, escarlate, magma, barra vermelha, dano ajustado para 200% de dano físico, então vamos conferir aqui o tanto que era antes, era, cadê aqui, 150% de dano, então ele vai aumentar aí aproximadamente, ou exatamente 25%, ou não sei quantos que, 200% para 150 é 25%, agora 150 para 200, eu não sei quantos que é não, tenho que fazer esses cálculos. Então ele vai aumentar aqui para 200%, é um dano que vai ficar flop, de qualquer forma, tá, ele não vai causar um dano legal, mas é um aumento de dano, e dependendo da sua build, se cosmar ele com um dano, talvez possa ser aquela diferença de 5% que ele causaria mais, de dano, vezes 2, né, que ele vai ter 2 turnos, talvez com uma build de chura e tal, vai para 10% a mais, que pode ser o suficiente para eliminar o inimigo, então é bem-vindo, tá? Outro detalhe também, agulha escarlate escondida, dano causado para 150% de dano físico, essa escondida é o normal, então era 100%, aumentou para 150%, ou seja, o nosso card, ele aumentou todos os seus danos, beleza, ainda ganhou um efeito adicional de ter um duplo turno na centeira, que como eu especulei, gente, eu especulei no vídeo, eu falei que o card iria receber um buff, eu falei para vocês no vídeo aí, ó, antes de ser lançado o banner dele no global, que ele iria ser lançado, só que é uma especulação que seria na semana passada, quando fosse anunciado o banner dele, infelizmente, eles viram que o card não deve ter vendido bem, né, e eu ajudei na venda má dele, né, mostrando o vídeo dele no primeiro dia, inclusive, mas eu falei algumas coisas boas dele também, inclusive, meu vídeo 1-3-3, eu ganhei com ele 1-3-3, tá? Para quem não viu o vídeo, vou deixar nos cards também, tanto o vídeo do DG dele, ele flopando, quanto o meu vídeo jogando com ele com baixa skill. Ele ainda vai continuar um personagem caro, o mínimo, 1-5-5-4, é o que eu recomendo, para você deixar um card jogável, então ele é de um preço razoável, para quem tiver recursos para upar ele, decidir upar ele, lembrando, tem Defteros e tem Sasha ainda, Defteros a gente não sabe se ele é bom, não saiu ainda, no momento que eu estou gravando o vídeo, as skills dele, não sabemos se ele vai ser bom, então, vamos ver se até amanhã sai, para você decidir que o treinamento dele vai ficar até amanhã, e dá para você ter uma restituição de até 3 livros, 2-5, né, já que a gente não vai o pau para o ataque básico dele também, beleza? Então, isso tudo que saiu do card, ele está bem interessante, tá? Curte demais, e devido a isso, eu ia deixar o meu card, 1-1-5-4, só ia jogar com a build vermelha dele, com custo 2 de energia. Agora, eu vou gastar bastante livro nele, e isso, as vocações dele estão muito flop, galera, está saindo lá no meu canal de lives, as 40 diárias, vai ser as 40 diárias hoje novamente, amanhã vai sair tiro, até pegar, você acompanha lá o Nemlives, que inclusive hoje vai ter live, em torno de 10 da manhã até meio-dia, a gente vai poder bater papo aí, chega aí para colocar uma ideia sobre o card, sobre o Defteros, ver se vai sair alguma coisa nesse intervalo de tempo, sobre a Tex, e bater papo, beleza? Então, vamos para a próxima aqui, ó, que é a Tex, cara. A Tex, que é uma personagem oculto demais, pela estética dela, bem única aqui no jogo, né? E também pelo seu 7 skills, que é interessante, porém é muito lento para o meta, né? Eu acho que deveria, pelo menos, colocar um spoiler no inimigo, ganha uma rodada, ela coloca um spoiler no seu aliado, então ela ganha duas ações, assim, eu acho que seria bem da hora, se ela ficasse desse jeito, não foi o buff que eu esperava dela, mas deu uma melhorada, vamos ler aqui, ó. Isso daqui abre leque para muita coisa, galera, esse buff da Tex. Eu hypei demais o buff da Tex. Para começar, tivemos recentemente o buff do Sorento, que ainda não chegou nos chineses para eu testar e fazer vídeo para vocês, nem o Faraona não chegou ainda nos chineses, talvez chegue essa semana, mas ela ganhou uma nova skill, pelo que eu entendi, adiciona passivo. Ela vai ter uma quarta skill, isso abre leque para quê? O Baian não tem uma quarta skill, ou seja, o Baian pode ter um balanceamento para fazer alguma coisa e ele poderá ter uma nova skill, beleza? O Yo já tem uma quarta skill, o Chris e o Sorento já tem a quarta skill, só o Baian e a Tex que não tem a quarta skill. Então, talvez, todos os classes A possam, em algum momento, receber uma quarta skill, ou todos os personagens também, né? Deixar três skills somente para os classes C, beleza? Então, é isso. Vamos começar aqui. O que ela vai ter nessa passiva que ainda não existe? Gratidão de sereia. Quando o Tex receber um ataque com dano superior a 25% do seu PV, que não é uma coisa tão difícil, uma explosão do Thanatos já arranca isso, ela aumenta o efeito de cura da unidade com PV mais baixo da sua equipe em 25%. Ficou confuso? Porque vai ser necessário que tenha aqui a coroa da morte? Eu acho que sim, né? E é isso. Então, quem tiver com menor PV, ela vai aumentar ainda mais a cura naquele aliado. E assim, é um pouco irrelevante? É um pouco irrelevante, mas vai dar um reforço. O legal é a próxima skill, quer dizer, a continuação. Não, mentira. E regenera 240% mais efeito de cura de vida. Ataque físico? Ela é ataque físico? Ela é ataque cósmico. Deve ser erro de tradução aqui. Mas já é ataque cósmico aí. Então, ela além de tomar dano, o seu aliado que tiver com os spores, eu acho que é com os spores, tiver menor vida, ela vai curar passivamente. Talvez possa curar sem tal spore. Só mesmo vendo em gameplay, assim que chegar o balanceamento dela, que eu acho que deve chegar semana que vem. Beleza? Então, bateu na tex, cura o aliado com a menor PV. Será que vai curar ela também, se ela for com a menor PV? Lembrando que ela já vai se curar, né? 25% do PV dela também. Então, vai bater nela e ela vai se curar. É tornando ela uma personagem chata de eliminar. E ainda tem outra habilidade que eu achei fantástico. Quando Poseidon está presente na equipe aliada, torna-se imune a controle e aumenta o seu ataque cósmico em 20%. Ou seja, ela vai dar um buff passivo de imunidade a controle no Poseidon e ainda aumentar o dano, tornando aquele estilo de equipe sistemática, né? Equipes tribais que tem em vários jogos. Atualmente, nós temos formação de gelo, temos formação de sangramento, temos formação de, sei lá, vai vir aí de queimadura com o Ser do Faraó, com o Lune, por exemplo. Então, são equipes tribais, que eu costumo chamar. E poderá lançar uma equipe de marinas, né? E talvez de Hax, talvez de Atena. Já pensou? Alguns aliados reforçando aí, dando buff para o Deus. Eu acho que isso seria legal, né? Talvez aí, sei lá, quem que é o personagem classe A ou B, que tem 3 skills? Sei lá, algum pode dar um buff aí no Hax também, né? Enfim, então isso aí é a primeira habilidade. O lance aqui é aumentar 20% do ataque cósmico do Poseidon, que vamos ver se isso realmente vai ser interessante, né? Agora, como o Poseidon está tudo 3, fico mais hypado. Teve outra habilidade aqui dela, né? Melhoramento da habilidade, Receive da Morte, que é sua skill 2. Novo efeito, proporciona uma redução de 15% do dano a um aliado atacado, e aumenta em 15% o dano que o inimigo toma quando atacado. Então, aqui está falando que é melhoramento. Então, não vai alterar o que ela já faz, que é a cura. Ou seja, ela vai curar o aliado toda vez que ele atacar, e ainda vai dar um buff de defesa e de dano, cara. Apex pode se tornar uma personagem até opcional aí para o meta de hoje em dia, né? Imagina aí um buff, sei lá, no Milo, por exemplo. Não dá pra buffar aqui os skills que não atacam, né? Já que ela vai ter que ficar o aliado. Um Orfeu não combinaria com isso. Mas um Milo Divino, um Tanatos, esses personagens que só tem a opção de atacar, vai ser muito da hora. Eu estou bem hypado em testar isso aqui com um Saga de Gêmeos, né? Pra quem viu meu vídeo de Sumos de ontem, né? Sabe que foi minha vergonha ler aquilo ali. E é isso, né? Recadinhos, né? Live on de 10 horas a meio de dia, embora já é 10h52, né? Então deve atrasar um pouquinho até o pau vídeo e tal. Mas enfim, essas aí foram as habilidades, tá? Que nós tivemos já justo. Eu estou muito hypado. Agora eu vou mostrar pra vocês o Death Terus e a gameplay do Cardia. Do Cardia, a gameplay que eu tenho dele aqui, vamos só passar aqui, deixa eu ver. A gameplay é pequenininha, 49 segundos. Então super de boa. Vamos mostrar que o Cardia já está no servidor de teste. E está aí, servidor de teste não, né? Vazou, vazou, não sei, né? Não vi a galera usando. Ele vai ativar aí a sua build de centelha e vai dar uma kill com 1 de energia. 526 e vai ganhar uma outra rodada. 576. Ele ganhou uma outra rodada, gente. Ele ganhou uma outra rodada, está infinito. O Cardia está monstro, cara, o Cardia está monstro, velho. Não acredito que ele será capaz de fazer isso. Ele não acredita que ele será capaz de fazer isso. É que eu tinha visto só ele dar kill e ganhar uma nova rodada. Eu tinha fechado o vídeo e não vi o restante do vídeo. Nossa senhora. Agora vamos ver o Death Terus. Por que é o Death Terus? Porque tem cabelo azul. O Abel teria o cabelo curto preto e o Aspros, aí eu não sei. Aqui é o ataque básico dele, né? Nada demais. Aqui não dá para saber se vai aplicar um selo ou não. E aqui nós teremos uma explosão galáctica. Ele ficou com o cabelo branco ali também. Eu não manjo de Death Terus, né? Da história dele. Então eu devo fazer algum vídeo explicando a história dele também. E o que tem a ver ele com suas skills. Fechou? Então é isso. O cara está muito roubado. Esses personagens. O Cardia está muito top também. Beleza? E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Quem tem livro aí, quem tem recursos, Cardia, tem chances de virar benta. É o que eu posso dizer para vocês. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar a cara moral com o seu like. A sua inscrição se possível compartilhar. Comenta aí como é que ficou o seu hype com o Cardia agora. Agora, galera, o X-Scorpião vai ficar bem hypado. E eu encontrei umas gameplays do Cardia aí que eu falei lá e iria fazer para vocês. Cara, ele nem precisa de tanto buff assim. Mas agora eu acho que ele já vai ficar até quebradinho aí. Então talvez eu traga essa gameplay hoje à noite. E se não tiver nenhuma informação sobre o nosso amigo Death Terus. Beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui e nos vemos até hoje à noite ou na live. Já terminou esse vídeo. Já entra lá na live. Valeu e fui. E aí